Veja agora últimas informações sobre o estado de saúde confirmado pela Globo em primeira mão para vocês. Primeiro boletim médico após retirada de tumor e foto publicada pela cantora. Cantora, que está em tratamento para câncer no reto, passou por procedimento de 14 horas em força da natureza, escreveu a amiga. Na última quinta-feira, 17, foi divulgado o primeiro boletim médico de Preta Gil após sua retirada de tumor. A cantora, que deu entrada no Hospital Sírio-Libanês no último dia 13 e fez o procedimento no dia 16, está bem e se recupera da cirurgia, que foi bem-sucedida. Fique até o final do vídeo para saber todos os detalhes dessas informações. Peço seu apoio, se inscreva no canal e nos acompanhe diariamente para se manter informado, notícias analisadas e exclusivas para vocês, contribuem. A cirurgia de Preta Gil transcorreu sem intercorrências e, no momento, encontra-se acordada, em bom estado geral, com parâmetros clínicos normais, afirmou a equipe médica de Preta. O quadro segue estável e daremos mais informações nos próximos dias. Segundo Malu Barbosa, amiga de Preta, o procedimento durou cerca de 14 horas. Em publicação nos stories, Malu chamou a amiga de Anguerreira e a força da natureza. Gominho também detalhou o quadro de saúde de sua amiga em seu Instagram. A cirurgia foi um sucesso, Pretinha está bem, falei com ela hoje de manhã, revelou, no último dia 17. Ela está sedada ainda porque foi uma cirurgia longa, mas se recuperou plenamente bem. Está em pé fazendo fisioterapia. Flora Gil também comemorou o estado de saúde denteada. Logo Preta vai mandar notícias. Mas por agora, é só agradecer por ter corrido tudo bem e ter dado tudo certo, escreveu. A fé não costuma falhar, brincou, em referência à famosa música do pai de Preta, Gilberto Gil. Preta ainda não se pronunciou, mas a cantora chegou a compartilhar uma foto após o procedimento, na manhã desta sexta-feira, 18. Na imagem, é possível ver que a artista segue com os tratamentos e está acordada. Estimo melhor as da Preta Gil, que ela possa se recuperar logo. Pessoal, a pergunta de hoje é, se você ganhasse uma passagem aéria, pra qual lugar você iria, deixe nos comentários vou ler todos. E se você está afim de fazer uma grana extra acessa o link que disponibilizei abaixo na descrição, Alex Vargas um grande nome nesse ramo, irá te ajudar assim como está me ajudando, garanta já sua vaga eu recomendo. Lembrando sempre que, se você gostou das informações, não se esqueça de deixar seu like e se inscrever para mais atualizações. Ficaremos atentos às próximas notícias e traremos mais informações assim que estiverem disponíveis. Até mais!